Acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, não vou te perguntar a sua idade, mas pelo que você falou, você é pós-1990, então realmente você é um pouquinho mais nova aqui. A gente viu na pandemia uma coisa muito esquizofrênica mesmo, que foi muita gente no mercado de games tendo oportunidades muito legais e ao mesmo tempo, pessoal trancado em casa e tendo que cuidar dos seus próprios problemas psicológicos, porque quase três anos trancado em casa, eu ainda estou indo no mercado de máscara, a gente não consegue ver o fim dessa doença ainda afetando os brasileiros, as pessoas estão consumindo sim mais games, mas é um período extremamente complicado. Como é que você lidou com essa coisa de você estar com uma ascensão profissional e ao mesmo tempo você está tendo que lidar com a sua cabeça nesse país maluco, nesse mundo maluco que vivemos? Eu não lidei bem, até porque, contrário desse pessoal que conseguiu ascender a sua carreira antes, não, durante a pandemia, a minha foi antes, né? Então, quando a pandemia aconteceu, eu estava no Free Fire, o que ajudou, porque então eu tinha um fixo, né? Eu nunca cheguei nesse começo de carreira, graças a Deus, eu nunca cheguei a ficar freelancer, hoje eu sou freelancer, mas eu não era na época. Então, eu trabalhava de forma fixa com Overwatch, depois quando o Free Fire chegou e eu fui contratada pela empresa desenvolvedora, que é a Garena, eu tinha até contrato de exclusividade, foi a primeira vez que eu tive isso. Então, eu tinha um fixo, o que ajudou muito, porque eu não fiquei sem trabalho, trancada em casa, né? Absolutamente sem nada, ou tendo que me reinventar. Mas eu senti muito, por alguns motivos, assim, eu acho que primeiro porque eu isolei antes do resto do país, porque o meu noivo, que nós moramos juntos já há alguns anos, ele é médico. Então, logo no começo da... Então, não foi à toa que você não ficou bem, porque você viu o que aconteceu, né? Exato. Tanto que antes de ter a, sei lá, quarentena, que nem sei se dá pra chamar de quarentena mais, né? Depois de tanto tempo que a gente ficou preso. Mas antes de começar a quarentena, o chefe do meu noivo, eu chamo ele de Sr. XD, tá? Então, o chefe do Sr. XD faleceu por conta do Covid. Ai, meu Deus. Então, nós perdemos alguém e nós isolamos bem rápido, porque nós ficamos com medo, porque sabíamos que o Sr. XD teria necessariamente contato com pessoas com Covid, porque ele trabalha na linha de frente e tal, né? Pronto atendimento ali mesmo. E a gente tava com medo de passar pra qualquer outra pessoa. Então, eu cheguei... Chegou um momento do isolamento que eu fiquei meio bitolada, assim, tipo, não sabia que dia era, que horas eram. Ai, eu comecei a me atrasar pras coisas, né? Então, assim, coisa que normalmente eu não faço, tá? É algo que eu sou muito chatinha, assim, com estar no horário, levantar a tal hora, me arrumar pra me sentir bem e tal. Eu despiroquei, assim, foi o momento... Graças a Deus, já era um momento que tava um pouquinho mais leve o suficiente pra eu poder falar, ó, eu vou ao mercado sim, eu vou à farmácia, nem que seja, assim, sabe? Nesses lugares, pra eu poder sair um pouco de casa. Vou cortar o meu cabelo, vou chamar o cabeleireiro aqui, pelo amor de Deus, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. E além disso, né, esse foi um dos aspectos. O outro aspecto foi o profissional, porque eu tive todas essas quebras de barreira. Quando você começa como caster, sabe? Apresentador, narrador, comentarista, você sempre começa online. E quando você começa a ir pros estúdios, assim, é um passo muito grande que você dá na sua carreira, sabe? É uma felicidade muito grande quando você é chamado pra ir presencial nos estúdios. Ter público aí é mais um passo ainda. E eu tava nesse ponto, né? Em 2019, eu tava nesse ponto. Eu tava... Quebrou. Viajei pra fora, fiz um monte de coisa com o público, BGS e tal. E aí, tipo, tive que voltar pro online. Eu fui obrigada a voltar pro online. E eu detesto, Pedro. Até hoje, eu não gosto de trabalhar no online. Eu gosto de estar presencial. E é engraçado, né, que fica esse público dos games. Não, vamos solucionar tudo com remoto. Gente, não tem como. A cabeça das pessoas não fica boa nesse processo. Tem uma coisa básica que eu esqueci de te perguntar. XD tem culpa do teu pai ter te colocado no chat do UOL? Que história é essa, Diana XD? Não tem, não. O XD veio por conta da escola. Na verdade, eu tinha os dentes extremamente tortos. Muito, muito tortos mesmo. E eu tinha vergonha de sorrir. Então, eu... Apesar de tudo, eu era uma pessoa muito sorridente. Mas eu costumava colocar a mão na boca, assim. E aí, quando a gente começou com essa comunicação, pela internet mesmo, através do bate-papo UOL, mas depois com as redes sociais, né? O Orkut, MSN e tal. Eu usava muito, principalmente na época do Orkut. Antes de ter o MSN. Eu usava muito a carinha XD, assim. Porque eu gostava muito dela. Que era uma carinha sorrida. Bolinha fechada e sorrindo. É, era muito bom, sabe? E não tinha os emotes, né? Então, era tudo com letra. E o que acontece é que o meu nome é muito comum, né? Ana é muito comum. E aí, na escola, começaram a me diferenciar das outras Anas, como Ana do XD, Ana XD e tal. E eu curti muito. Então, eu fui lá por Orkut e coloquei lá, Ana XD. Mas eu achei muito simples. Porque só o X e o D parecia que era uma carinha. E eu não queria que fosse uma carinha. Eu queria que fosse um nome, sabe? Então, eu escrevi por extenso.